Vai, vamos lá. Tá preparado? Certeza? Ah, então sei como é que é você preparado então. Qual é que você é preparado? Tô preparado. Valeu, rapaziada! Aqui quem tá falando é o Inês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, só que dessa vez um vlog. E sim, hoje eu tô com o meu irmãozinho aqui. Olha pra câmera ali, mano. Olha lá. Dá um oi pra eles. Oi. E é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma tag de irmão mais velho versus irmão mais novo. Ele é meu irmãozinho, pra quem não sabe, meu irmão mais novo. Quantos anos você tem, Pedro? Três. Quanto? Três. É o quê? Três, vamos. E hoje vai ser uma tag do irmão mais velho contra o irmão mais novo. E vamos ver quem vai levar melhor. A tag de hoje é sorte. Então vai ser quem tem mais sorte. Eu ou ele. Ele com três aninhos e eu com dezenove. Sei lá, quem tem mais sorte entre nós dois, né? A gente criou vários desafios desse aqui. Então se você quer que essa série continue, deixa o gostei. Porque com certeza se tiver que bater muito gostei, se tiver muito gostei mesmo, eu vou trazer mais vídeos com ele. Esse aqui é só o primeiro, que é a tag da sorte. Que vai ser esse joguinho aqui. Que a gente vai jogar ele com algumas coisas. Não é só a série não, viu? Então vamos lá. Pedro, é o seguinte. Eu vou explicar pra você como que funciona isso aqui. Ó. A gente tem esse negocinho aqui, tá vendo? A gente tem que rodar ele. O número que cair é o número de vezes que você vai ter que... Então explica. Ó. Vai lá. É assim. Como é que é? Tem que girar, aí... Aí... Aí acaba, né? Então ó, é o seguinte, Pedro. A gente vai girar isso aqui. E o número que cair, você vai ter que tirar isso aqui, entendeu? Então ó, exemplo. Eu girei e caiu dois. Aí eu venho um, dois. Entendeu? Aí eu girei e caiu cinco. Um, dois, três, quatro. E já foi. Então vai ser sorte aqui. Quem tiver sorte vai tomar menos tortada. Ou sei lá, se é só torta que vai tomar, né? Vamos lá então. Quem começa, eu ou você? Você. Você. É você. Não, é você, mano. Tá bom. Então vai, ó. Você começa girando. Vai, gira. Ó. Cinco? Caramba, mano. Ó, vou colocar primeiro chantilly porque eu sei que você vai se ferrar mesmo. Não sou eu que vou me ferrar primeiro. Vai ser você. Calma. Espera aí. Tem que colocar o rosto. Vem aqui assim, ó. Eita. Opa, meu celular. Sua vez. Eu não quero ver isso aqui bem de pertinho. Vai. Gira. A gente já foi a primeira. Agora é a segunda. Agora quem começa sou eu. Demorou? E eu vou começar girando. Vai. É hora de... Nossa, tomara que caia um número bem pequeno. Bem pequeno. Bem pequeno. Três. Mano, é só três. Só três. Só três, por favor. Não, não. Deixa eu pegar. Vou por aqui. Um. Dois. Três. Três. Um. Ah! Que sorte, mano. Mano, eu caguei agora. Vai, agora é você. Vai, gira. Dois. Vai lá. Um. Dois. Deu sorte, hein, vacilão. Meu Deus, eu estou ferrado. Vai, agora é a minha vez de girar. Três de novo, irmão. Caramba, que merda é essa? Porque eu tenho tantos olhos. Ah, mano, eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Um. Não pode nem abrir o olho. Não pode nem abrir o olho. Aqui, aqui. Olha aqui. Aqui, é bem perto. Para você ver. Não, você tem que olhar perto. Perto. Mas, aqui. Olha. Eu vou deixar você escolher o que usar. Tem aqui, Nutella. Você quer Nutella? Não vai poder voltar mais na Nutella. Pimenta. Não quer pimenta? Paçoca. Não. Pietro, o próximo é gel. E agora? Uhum. Gel? Uhum. Caralho, mano. Que moleque porra louca, velho. Tinha Nutella, paçoca e o moleque não escolheu gel. Você vai tomar gel na cara, se você perder? Olha o tanto gel. É para você. Vai cair. Não cai não, pelo amor de Deus. Nossa, o meu veio só dois. Vou te rodar. Um. Dois. Não. Vai lá, roda aí. Agora você. Deixa. Três. Ué, é você. É você. O rosto. Vamos lá. Um. Não posso ver. Três. Três. Dois. Eu tô fodido, mano. Você vai girar para mim? Eu vou. Então vai, gira. Dois. Você girou, tinha caído dois. Tá roubando? Meu Deus do céu. Só Jesus sem poder. Um. Ah, caramba. Vai lá. Quer que eu jure para você? Uhum. Três. Coloca o rosto. Fecha. Tá com medo? Uhum. Um. Dois. Três. Cadê o gel? Aqui, ó. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Enfim, galera. Vamos ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu gostei. Eu vou deixar meu irmão. Eu vou tomar banho. Ele tá se limpando. Vem cá, mano. Vem terminar o vídeo junto comigo. Tchau, pessoal. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Caso você tenha gostado, deixe seu gostei. Deve me ajudar muito. E até o próximo irmão mais velho versus irmão mais novo aqui. Quem ganhou hoje? Eu. Você ganhou? Eu. Você não ganhou, não. Falou. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, Pietro, vai, Pietro, vai, Pietro. Aê, toque aí, mano. Mas vai passar. Toque aí, toque aí. Aê, outra. Aê. Aê.